Vem comigo que eu vou dar uma dica muito especial pra vocês aqui do Enns. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ju e hoje eu vim mostrar uma dica pra vocês aqui do Enns. Aquele restaurante bom e barato. Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Bora lá? Olha, aqui você faz o pedido no Totem. Tem várias coisas, vários hambúrgueres, tem saladas. Mas eu vou mostrar pra vocês esse combo aqui. Você vai aqui. Esse aqui, X Burger Junior, 4 por 4 dólares. Você escolhe o frango. O molho. E a batata. Não quero customizar. Ah. Ó. Então ficou. O hambúrguer. Núvets. A batata. E você escolhe a bebida que você pega depois lá nas máquinas. Adiciona na bag. Não, não quero o cox. Então vai ficar, ó. Cadê? Aqui, ó. Vai ficar os 4 itens por 4 dólares. E tem essa opção aqui, ó. Do frango. Como se fosse um sanduíche de frango, né? Crisp. Por 5 dólares. Aí, ó. O sanduíche. A batata. A bebida. E mais um nuggets. Escolha o molho. O molho que você quer. Crunch. Aí, você adiciona. Ó. Então aqui ficou. O cheeseburger. 4 por 4 dólares. E o de frango. 4 por 5 dólares. Aí, deu 9 dólares com a taxa 9,68. Aí, aqui, eu espero que ela vai chamar pelo meu nome. Ó, ela deu o copo. E agora, a gente vai colocar aqui o refrigerante. Essas máquinas da Coca-Cola, ó. Tem diversos refrigerantes. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tem diversos refrigerantes. Só que eu, particularmente, não gosto da Coca dessa máquina. Então, eu sempre pego a limonada nessa máquina. Ó. 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 E tem vários tipos de limonada. Mas eu pego a limonada normal. Aí, você coloca aqui. Tá aqui o copo. E enche. Ó. O hambúrguer de frango. Com os nuggets. A batata. E a bebida. Vamos experimentar. E aqui, o hambúrguer. E aqui, o hambúrguer com nuggets e a batata. E também, a bebida. Vamos experimentar. Vocês viram lá que tinha várias opções de molho, né? Eu escolhi o ranch. Pra acompanhar os franguinhos. Vamos ver. Vamos ver se é bom mesmo. Não. Eu sei que é bom que eu já comi, mas vamos mostrar que é bom. Eu realmente indico o que eu como. O nugget. É frango, frango, ó. É peito de frango mesmo. Não é aqueles moídos, sabe? E a batatinha. Hoje a batata tá um pouco fria. Mas não é o normal. Geralmente ela vem bem quentinha. Ó, o lanche de frango. Ó, ele é pequenininho, tá vendo? Mas, junto com o nugget e com a batata, é uma bela de uma refeição. E o meu é o cheeseburger, que eu coloquei alface e tomate. E sem custo, tá? Não adicionou o alface a tomate, sem custo nenhum. Vamos experimentar. Ó. Ah, lembrando que aqui no Ems, o hambúrguer é quadrado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, eu virei o lanche pra mostrar pra vocês que o hambúrguer aqui, ó, é quadrado. Essa é a diferença daqui do Ems pros outros restaurantes fast food. Vou experimentar agora. E saboroso. É um lanchinho normal, gostosinho, pelo preço, super acessível, super gostoso. Dá pra comer tranquilamente. Bom, pra finalizar, eu acho que vale super a pena. São menus especiais que você paga 4 dólares por 4 itens, ou 5 dólares por 4 itens, se for o de frango. E é super gostoso, super saboroso. É aquele bom e barato. É muito gostoso e vale super a pena se você tá vindo pra Orlando e quer economizar na refeição. Mas não se esqueçam de ativar as notificações pra continuar recebendo meus vídeos. E até a próxima. Foi! Foi! Foi!